Olha que delícia, gente. Essa daqui é uma massa manteigada pra fazer recheadinho. Eu vou usar os cortadores da William Sonoma. Olha só, que é fácil de utilizar, já vem com buraquinho. O desenho é super lindo, super exclusivo. A gente tá aproveitando uma massinha que já tava pronta aqui, porque eu fiz uma geleia de blueberry e quero rechear esses biscoitinhos com ela. Olha que delícia. Então, gente, o segredinho pra uma massa como essa, perfeitinha, assar e não deformar, ficar linear, é depois que a gente abre na bag aqui e coloca todo mundo ali na assadeira, né? Em cima das nossas telinhas, é voltar com essa massa para o freezer por uns 10 minutinhos. E isso vai garantir que a sua massa não cresça, asse de forma linear, né? Olha que lindo. Esse aqui é um cortador da William Sonoma, que a gente pede por encomenda. Vou ver se eu consigo fazer de novo aqui. É, ó. Então, ele é super fácil, já deixa o seu biscoito perfeitinho, tá? Quem quiser, já pode fazer o pedido, porque eles vão por encomenda, né? E essa bag, ela vem facilitar muito a hora do corte, né? Dos biscoitos. E é sempre muito importante vocês saberem que a massa, principalmente a amanteigada, ela tem que ser levada ao forno bem geladinha. Isso vai garantir, principalmente para aqueles biscoitos decorados, né? Que a massa fique lisinha, linear, retinha e perfeitinha para vocês decorarem. Tá bom, pessoal? Um beijo e até a próxima!